Na programação de verão de Mucurici teve muito esporte. E na manhã de domingo foi a vez de homens e mulheres participarem da primeira corrida Volta Parque Itaúnas. Com o cenário privilegiado pela vista do balneário e muito calor e sol escaldante, os atletas da categoria feminina largaram na frente para um percurso de mais de 3.050 metros. Logo em seguida, foi a vez da categoria masculina dar a largada para uma volta de 6.100 metros. Numa prova que trouxe participantes de várias cidades da região, como Nanuki, Poço da Mata, Ponto Belo, Teixeira de Freitas, Mucurici e também de Governador Valadares. Na bateria feminina, as vencedoras foram, com o primeiro lugar, a número 11, Fernanda Vieira de Mucurici Espírito Santo, que fechou o primeiro lugar com o tempo de 12 minutos e 35 segundos. Não teve muita preparação não. O negócio é que a gente joga futebol, a gente está mais no ritmo. O segundo lugar, com a número 26, Jusce Leide dos Santos, de Nanuki, Minas Gerais, que fechou o segundo tempo com 13 minutos e 12 segundos. Muito bom, né? A incentiva aos amadores, atletas, né? Mas foi muito bom a prova, o percurso foi forte, foi curto, mas bem forte. E aí, consegui liderar a prova até quase na chegada, mas infelizmente não deu o primeiro, mas nós ficamos no segundo. Estou feliz por isso. Primeira vez correndo, estou feliz. O terceiro lugar, com Thaís Pereira de Mucurici, com 13 minutos e 20 segundos. Em primeiro lugar, eu nunca participei de corrida, e é a primeira vez, mas o futebol ajudou bastante a estar preparada para essa corrida, porque não foi fácil, não. Mas, graças a Deus, eu consegui completar a corrida. Mas o futebol me ajudou bastante por essa parte da força física, né? Isso foi o primordial para mim. Onde receberam medalha e premiação. Vale destacar, na categoria masculina, a participação de Dorival Afayat, de 70 anos, o homem mais velho, a completar a prova. Amigo, a corrida aqui é muito boa, né? Eu gostei. Só teve duas coisas que prejudicou um pouco, principalmente para a minha idade, né? Que foi o sol e as ladeiras, né? Mas o ano passado, agora no dia 1º de setembro, eu corri a garoto 16 quilômetros, nesse mesmo ritmo. Mas aqui o sol estava muito quente, muita ladeira, prejudicou um pouco, mas, graças a Deus, completei o percurso. Os vencedores da categoria masculina foram, com o primeiro lugar, Gilmar Souza, de Teixeira de Freitas, com um tempo de 20 minutos e 18 segundos. Reparei bastante, fiz bastante treino longo, de resistência, treino de velocidade. Para encarar o sol, tem que estar preparado. O segundo lugar ficou com Crispim Pimenta, de Governador Valadares, com um tempo de 20 minutos e 47 segundos. É, primeiramente, o Paraíso aqui, né? É um lugar muito bonito. Já é a segunda vez que eu venho aqui. E a prova bem organizada. Foi uma prova difícil, mas muito bem organizada. E, graças a Deus, eu vou ficar em segundo lugar. Já o terceiro lugar, João Gonçalves, de Teixeira de Freitas, com um tempo de 20 minutos e 52 segundos. Prova muito boa. Estou feliz pela quarta vez de participar aqui, nessa prova. Eu fui duas vezes o terceiro colocado, uma vez o quarto colocado e a última eu fui o campeão da prova. E hoje, chegar em terceiro lugar, eu que já estou com a minha idade de 49 anos, para mim é um privilégio estar aqui representando a minha cidade de Teixeira de Freitas. Também foi premiado o melhor corredor de Mucurici, Tarcísio Wagmacher. A corrida é a primeira volta, Parque Itaúnas, que é uma volta, corrida de rua, que se faz dentro da cidade, valorizando a nossa própria cidade. Excelente a participação de todos. Eu queria parabenizar os atletas lá de Nanuque, de Teixeira de Freitas, Nova Viçosa, Governador Valadares. Parabenizar também os atletas de Mucurici, que participaram aqui. Foi uma corrida excelente, com a participação de muita gente aqui no nosso balneário e estou muito satisfeito nesse dia de encerramento das nossas atividades esportivas no verão 2014.